Deixe esse governador que não tem história nesse estado, é uma história negra que deixa aí. Então, nós vamos se invadir ali. Eu, você pode contar com o meu voto, para dar segurança, estabilidade e ver definitivamente você ocupar aquela cadeira de governador desse estado. Para nós é um orgulho, é uma satisfação e o povo espera, a empresa espera, o Brasil espera, por atitude da Assembleia Legislativa do Tocantins. E na batuta do presidente Doutor Ebrard, com mais de 23 deputados, não iremos nos surtar dessa grande responsabilidade. Um abraço a todos vocês. Somos o deputado Nilton Franco, o deputado hoje, durante seu discurso aqui no evento em Miracema do Tocantins, se anunciou amanhã o início do processo de impeachment de cassação do governador Mauro Carles. Tá, já tem vários pedidos de impeachment protocolados na Assembleia. Então amanhã, como nós voltamos a nossa sessão ordinária, nós vamos dar andamento a esses pedidos. Com certeza vai ser apreciado e já estamos preparados. Também o presidente vai receber esse impeachment, que foi muito bem embasado nas denúncias e nós vamos analisar com muito critério. Assim que ele receber, vai ser distribuído para as comissões. Então já vai dar um andamento a partir de amanhã. Eu já me posiciono, já me posicionei aqui na minha fala. Eu sou favorável ao impeachment, que o Tocantins precisa ter segurança. O Tocantins não aceita, o povo de Tocantins não aceita mais uma situação como essa. Então agora nós precisamos da estabilidade ao governador Wanderlei para que ele possa fazer o governo que os tocantinenses esperam. O senhor pode informar para a gente se o procurador-geral da casa já apresentou o parecer ao presidente Antônio Andrade? Ele não apresentou ainda, mas independentemente do parecer, o pedido do impeachment pode ser recebido pelo presidente. Mas eu creio e acredito que já está pronto lá e deve ser tudo entregue no dia de amanhã. É um dia muito importante ao Tocantins, o dia de amanhã. É um dia histórico para o estado de Tocantins. Então nós, a partir de agora, já vamos nos reunir lá em Palmas e amanhã também durante o dia e dar andamento nesse impeachment que é de fundamental importância para a estabilidade do nosso estado. Falamos com o deputado Nilton Franco aqui na cidade de Miracema do Tocantins hoje, 6 de dezembro de 2021. Tocantins hoje, 6 de dezembro de 2021.